Querida mãe Dos teus carinhos, dos teus beijos E do teu jeito bem simples de ser Querida mãe, já não suporto A falta que você me faz E quando eu lembro da tua comida A saudade aumenta mais E hoje, nesta viagem tristemente Sempre pensando firmemente Na mulher que sempre me amou Palavra mãe Significa o amor eterno É algo lindo e sincero Que Deus criou só pra dar amor Oh, minha linda mãe Eu te ofereço esta canção Por este dia tão bonito Que é seu, somente seu Mamãezinha, minha mãe Mamãezinha Parabéns, parabéns Hoje todo dia é o seu dia E hoje, nesta viagem tristemente Sempre pensando firmemente Sempre pensando firmemente Na mulher que sempre me amou Palavra mãe Palavra mãe Significa o amor eterno É algo lindo e sincero Que Deus criou só pra dar amor Amém 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 Amém